Bom dia gente! Começa a semana mostrando beleza de flores, cactos. Como eu digo, me atrai muito esses espinhudos, porque eles são assim generosos e principalmente porque as flores deles trazem uma suavidade tão grande no meio da agressividade dos espinhos, que é um contraste espetacular. Ah, mas eu quero dizer que também tem cactos sem espinhos, como este daqui. E as cores das flores podem ser de delicado a muito intenso. E falando em cactos, hoje eu venho mostrar para vocês a beleza. Olha, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, são oito flores nessa planta. Essa tem mais cinco, essa tem mais cinco. Aqui tem a primeira e mais quatro botões surgindo. E eu quero falar para vocês desse gênero. É ariocarpus. É o cacto que você precisa ter na tua coleção. Mas não é um cacto fácil de encontrar. E nem vai dar esse espetáculo na primeira florada. Isso daqui é a planta que já está há 30 anos na minha coleção. É um espetáculo de lindo, tá? É um gênero de cactos mexicanos. Não é difícil de cuidar. Apesar de que os meus estão muito marcados, porque eu sempre tenho comentado, Há alguns anos atrás, quer dizer, há dois anos atrás, uma árvore caiu em cima da estufa de cactos minha no período chuvoso e a gente não conseguiu mexer até acabar a chuva. Então, eu perdi muita planta e as que ficaram como essa tem marcas de fungo por excesso de umidade. Mesmo assim, olha, apliquei um fungicida, a planta resistiu e está se renovando desse tanto. Então, Ariocarpus é um gênero de cactos originários do México. É difícil a gente encontrar. E na primeira florada ele não vai dar esse espetáculo. Mas uma planta de 30 anos como essa é fantástica. E eu tenho um... Eu tinha um amigo, já está no alto, colecionador de cacto, que ele sempre falava o seguinte, Apolônia, a gente não mostra cacto novo. Porque cacto novo, ele tem beleza. Mas uma coleção de cactos apresenta personalidade. Com o tempo, o cacto vai ganhando maturidade e a beleza se transforma em personalidade. São plantas distintas, são plantas maravilhosas. E isso que ele falava, eu vejo aqui, ó. Nessa planta, ai! Nessa planta aqui, ó. É o que eu vejo, tá? Um Ariocarpus com esse espetáculo de flores. Tudo bem que flores de cactos, a maioria delas duram algumas horas, duram dois, três dias no máximo. Não é aquela flor como orquídea, que chega a durar um mês ou até mais. Mas a beleza, a delicadeza, o encanto do conjunto é algo assim que todo mundo precisa ter o direito de contemplar um dia na vida. Como eu tenho aqui, e tô mostrando pra vocês. Então, eu tenho aqui a Ariocarpus, que são plantas mexicanas e que são plantas lindíssimas pra eu começar a semana desejando pra vocês uma excelente segunda-feira. Tchau, tchau e bom dia!